Você sabia que, segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2011 havia cerca de 1 bilhão de pessoas vivendo com alguma deficiência, ou seja, 1 em cada 7 pessoas no mundo? No Brasil, segundo o IBGE, temos 45 milhões de pessoas com deficiência, ou seja, cerca de 24% da população. O bairro do Belém possui cerca de 45 mil habitantes, segundo dados demográficos da subprefeitura local. Sendo assim, temos aproximadamente 10.800 pessoas com deficiência em nossa comunidade. Onde elas estão? Pensando nisso, estamos iniciando em nossa igreja os Ministérios Especiais. Você está convidado a participar desta missão. Teremos nossa primeira reunião neste sábado, dia 9, 16 horas, Sala Módulo 1. Para maiores informações, procure Roberta Padula.